Pessoal, passando pra avisar vocês que teremos mais dois itens grátis limiteds hoje, dia 1º de junho, tá? Esse colar aqui, gente, serão, ó, pras primeiras mil pessoas, né, primeiros mil jogadores a ganhar 10 rondas, né, 10 rodadas aí no Ob Royale, que vai ser esse Ob aqui. Tô deixando pra vocês aí, né, o link do mapa. Vai tá sendo aí, galera, 5h30 da tarde do horário de Brasília, tá? Aí o mapa vai abrir e tal, e vocês vão tá jogando aí. As primeiras mil pessoas que conseguirem, né, fazer 10 vezes aqui o Ob, né, o Parkour, vai tá ganhando aqui esse colar, tá? Aí pra você saber, gente, se já acabou ou não, você pega aqui o item, vou tá deixando também na descrição do vídeo pra vocês. Vocês atualizam, ó, vem aqui, tá? E olha aqui, no caso aqui não tem, porque ele não é limited ainda, mas olha quantos foram vendidos. Isso daí são mil isso daqui, tá? Aí, galera, a pastel colocou aqui, tá? Que 6h da tarde do horário de Brasília serão aí, ó, 20 mil itens grátis aqui no mapa dela, tá? Vai ser esse daqui, ó, esse item aqui, essa toquinha, tá? Serão 20 mil itens. Aí o que que vai ter que fazer, gente? Aqui, ó, vai ter que procurar uns ovos aqui. Ela colocou aqui, deixa eu traduzir pra vocês. Ó, hoje, né, aqui seria, ela colocou aqui no horário dela, mas até 6h da tarde do horário de Brasília, né, às 18h do horário de Brasília, você poderá encontrar ovos que lhe darão um AGC limitado gratuito. Certifique-se de gostar do jogo, pipipi, papapó. Então, galera, vocês vão ter que aí procurar ovos, não sei quantos exatamente, tá? Mas aí vai ter que procurar ovos por esse mapa aqui, 6h da tarde, antes das 6h não vai dar ainda, tá? Aí vocês vão tá entrando aqui 6h da tarde e vão procurar ovos aqui pelo mapa. Achando o ovo, tá? Você vai tá ganhando aqui esse chapéu aqui, esse gorrinho, beleza, gente? Então ela colocou aqui, vou tá deixando pra vocês tudo bem bonitinho. A mesma coisa, galera, pra você saber se já foi os 20 mil de estoque, olha aqui quantos foram vendidos, tá? Quando se tornaram limited, tá? Então, ó, lembre-se que tem mais itens hoje ainda, que eu já postei hoje, tá? E aí tem mais esses dois aqui, ó, 5h30 da tarde do horário de Brasília, nesse mapa, né, 10 rodadas aqui. E 6h da tarde do horário de Brasília, achando o ovo nesse mapa aqui, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos e até a próxima!